Essa sapequinha aí de fraldas no meio dos irmãos é a Dejinha. Ela foi atropelada nas ruas. A cadelinha ficou paraplégica, mas ganhou uma vida nova depois que foi adotada pela Leila. A casa é uma festa, gente. Moram aqui seis cães tirados das ruas. Esse é o Rodolfo, aqui é o Fred, essa aqui é a Dejinha, é a Dejinha da mamãe, e essa é a linda, a princesa. A Leila começou a adotar por amor e acabou se envolvendo na luta difícil de defender os animais. Ela e outros voluntários fundaram em 2017 um grupo que chamaram de Rede Estadual de Proteção. Eles se organizam por meio de redes sociais, protestam e cobram do poder público ações em prol dos animais de rua. Entre os pedidos do grupo estão a construção de um hospital e de um abrigo públicos. A gente quer um público que seja gerido de forma eficiente para atender o máximo de animais com o menor gasto possível. Porque uma das nossas preocupações também tem a ver com a probidade administrativa, com a eficiência. Porque se fizer tudo certo, vai sobrar dinheiro da saúde. A pauta é justa. Veja os números. Um levantamento da OMS diz que existem no Brasil mais de 30 milhões de cães e gatos abandonados nas ruas. E no mês de dezembro, mais animais são deixados para morrer, segundo a OAB Goiás. Tanto que a ordem lançou a campanha Dezembro Verde para combater o abandono. Ninguém é obrigado a levar uma vida para dentro da casa de vocês. Os animais são seres secientes e conscientes. E o abandono é a pior forma de maus tratos. O animal morre lentamente todos os dias nas ruas. Ele morre ou de fome ou atropelado. Às vezes esse animal fica ali esperando o tutor voltar por dias. A Pauliane lembra que a punição para os crimes de abandono e maus tratos contra animais está mais severa. Foi sancionada em setembro uma lei federal que aumentou a pena de um para cinco anos. Quem for pego praticando esse tipo de maus tratos pode ser preso em flagrante. Só é liberado após uma audiência de custódia e vai responder um processo criminal. E essa pessoa também, se ela for pega praticando qualquer outro crime, ela não será mais reincidente. O que acontecia antes, porque antes o crime era considerado de menor potencial ofensivo. Resolver esse problema dos animais abandonados passa pela punição, mas também pela prevenção. E uma forma de prevenir é a castração. Só que custa caro. Para fazer isso, precisa de dinheiro. Aí eu quero te contar de um grupo aqui de Goiânia que chama Tampatas, fundado há dois anos, que teve uma ideia genial, gente. Eles recolhem tampinhas plásticas, tampinhas como essas normais, mas de qualquer tipo. Vendem esses produtos para reciclagem e com esse dinheiro, esse grupo tem transformado a vida de centenas de animais. Nós temos dois objetivos. Um objetivo sustentável, que é o encaminhamento correto desse resíduo que tanto polui, e ele transforma isso em renda para castrar, fazer o controle populacional dos animais abandonados. É o lixo sendo transformado em amor pelos animais e pela natureza. Em dois anos, o Tampatas mandou para reciclagem 50 toneladas de tampinhas plásticas. Com esse dinheiro, conseguiu castrar 500 animais. Para doar, proteger o meio ambiente e ainda ajudar os animais de rua, basta ir até um dos pontos de coleta. É um gatinho que foi beneficiado com a castração. Então, pessoal, a gente conta com a ajuda de todos. Entra lá no Projeto Tampatas, vê um ponto de coleta mais próximo de você e nos ajude a colocar um fim, tanto sofrimento. E a única forma é através da castração.